Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo aqui no canal e hoje pessoal trago para vocês aqui uma informação bem importante para quem estava tendo acesso ao aplicativo do Caixa Tem e não conseguiu. Ele fica somente nessa telinha aqui, como vocês podem ver aí do lado, ok? E não sai pessoal, tem pessoas que já esperam até 6 horas, 5 horas, bastante tempo, esperando entrar no aplicativo para poder estar utilizando, fazer alguma transferência, porque tem algumas pessoas que essa é o seu emergencial hoje e o aplicativo não está funcionando, nem pagamento, transferência, nada do tipo, ok? E algumas pessoas nem conseguem acessar o aplicativo. Hoje, segunda-feira, dia 7, o aplicativo saiu fora do ar, ok? Pelo setor que é responsável, que é a IBM, é responsável pelo acesso do aplicativo e houve alguns problemas no sistema e aí o aplicativo parou de funcionar, ok? Então, se você estava tendo essa aplicativa no Caixa Tem e não estava conseguindo, de forma alguma, até aquela fila de espera começou a aparecer novamente por conta do corretionamento aí, né? Várias pessoas tentando acessar e fica somente ali no início do aplicativo e não consegue estar entrando. Até um colega me mandou aqui um print, né? Perguntando por que agora apareceu essa fila de espera e não conseguiu entrar no aplicativo. É por conta disso, pessoal. O aplicativo está fora do ar, né? Hoje, na segunda-feira, dia 7. Talvez amanhã eu poste esse vídeo e já tenha voltado ao normal, ok? Eu posto amanhã dia 8, né? Talvez o aplicativo já esteja aí ao normal. Então, se você está assistindo esse vídeo no dia 8, né? E tentou aí ontem, tenta agora novamente que talvez ele tenha voltado ao normal, ok? Qualquer coisa, eu passo alguma informação aqui pra vocês referente a esse probleminha ou alguma solução pra vocês aqui no canal, beleza? É isso o vídeo de hoje. Se você gostou de gostar aqui embaixo, se é novo, se inscreve e ativa o sininho para receber os próximos vídeos aqui do canal. Vou ficando por aqui e até mais. Tchau, tchau!